E aí galera, beleza com vocês? Tudo tranquilo? Estamos aqui com mais um vídeo, mas antes disso, já deixa aquele like, acesse o canal da Jaque aqui, né Jaque? Deixa lá aquele joinha e se inscreva no canal, viu gente? Vamos lá gente, é isso aí. O Benício está com frio aqui, um pouquinho de frio aqui, vai estar beleza. Pessoal, hoje o vídeo vai ser a respeito do que? O que a gente faz no final de semana aqui nos Estados Unidos? Hoje é domingo, eu vou mostrar para vocês o que a gente acaba fazendo, né? Quais que são os nossos planos, a gente vai dando uma volta aí, beleza? Vamos lá então? Como é que está aí bonequinho? Está aí! Está com frio? Então pessoal, a primeira parada nossa vai ser na Home Depot, nossa primeira parada vai ser na Home Depot, a gente vai comprar algumas coisas que eu preciso para o meu trabalho, umas coisas para casa também, tá? São só dois itens, é coisa rápida, é jogo rápido. Então primeira parada, tem a Home Depot, vamos entrar por aqui, vamos lá, aí agora eu achei, ó, gloves, vem três pares, ó, acho que é o mesmo tamanho, pegar dois pares, então, gloves, vai, vai segurar, então vai, o Benício vai segurar para nós, ó, aqui gente, ó, o clipe do mostro, ó, aí tamo levando também, ó, essa casinha de cookie, para nós decorar, eu e o Benício e o papai. Aí, ó, tudo faceiro, vou pegar uma pilha, quatro pilhas dessa aqui, vou colocar no farolete dele, gente, a loja aqui é gigante, ó, vamos ver, lâmpadas, eletro, aqui ó, aí o pessoal demorou, mas achou, ó, mas a chama aqui, lâmpadas, vou pegar essas três lâmpadas aqui, ó, nove e oitenta e cinco, então tem lá, casinha de cookies, pilha, as lâmpadas e as luvas aqui, agora é só pagar, vamos lá? Pronto, gente, a primeira parada a gente já concluiu, já fizemos as nossas compras daqui, ó, agora vamos para a próxima etapa, vamos passar o dia aí, gente, com nós. Então, agora a gente está aqui no Kmart, a gente vai estar dando uma olhada em algumas calças, pessoal, que eu preciso para o inverno, tem algumas calças térmicas aqui, então eu vou dar uma olhadinha, aqui não passa vento e tal, água, vou precisar para neve, né, então vamos lá, é aqui, ó, no Kmart. Aí, gente, aqui eu não achei nada para mim, mas, ó, já comprou uma luva, uma touca e o Benício comprou uma luva também para neve. Tem que ficar na neve. Tem que ficar de boa na neve, brincar um pouquinho, beleza? Aí, gente, agora a gente está no mall, no shopping aqui da nossa cidade e a gente está procurando a minha calça, uma touca para me passar o invernão aí. Vamos lá procurar com nós, vamos lá. Olha que legal aqui, ó. Carrossel. A gente vai aqui na Marches agora, ver se a gente encontra o que a gente deseja. Vamos lá, gente. Bom, gente, lá no mall não deu certo, não achei nada para mim lá, então por isso que eu não gravei de dentro do mall lá. Então a gente vai agora no Dollar Tree, fazer umas cobrinhas, qualquer coisa também. Está ali, o Dollar Tree. Vamos lá? Vamos lá, gente. Entrando aqui. Está aqui, gente. Então no Dollar Tree, a gente comprou aqui, ó, a BID, comprei um macarrão, uma meia e eu acho que é só por enquanto. Beleza? Vamos para o próximo. Bom, agora a gente vai fazer algumas compras aqui no Chaus, pessoal. Eu já até fiz um vídeo a respeito desse mercado. Então vamos lá fazer algumas comprinhas aqui. Aí, gente. A gente acabou de fazer algumas compras, ó. Vou botar aqui. Com as comprinhas aí. E vamos para o próximo. Está quase acabando, gente. Vamos lá. Aí, gente. Agora a gente veio buscar uma feijoada. Comprei uma feijoada, então viemos buscar. Estamos procurando a casa aqui ainda. 135, estou na 80. Deve ser onde tem aquele monte de carro ali, ó. Meu Deus do céu. Que brasileirada, hein? Pegar uma feijoadinha. Aí, gente. Já peguei uma feijoada. Aí, ó. Duas feijoadinhas. Agora a gente só vai passar no posto, abastecer o carro. Já estamos acabando o dia. Aí, gente. Vamos abastecer agora. Deixa eu ver que lado que eu tenho que ir. Aqui eu consigo abastecer, ó. Aí, ó. Vamos abastecer o caroito agora. Olha que prático que é, gente. Abastecer, ó. Eu venho aqui, ó. Eu acesso aqui, ó. Cumberland Farms. O aplicativo, ó. Ele abre. Aí eu vou abastecer, ó. Clica aqui, ó. Abastecer. Digita a senha. Aí ele já vai dar a localização. Vai pedir o número da bomba. Number 5. Confirmar. Daí só pede ao Store 2326. Isso, 2326. Que eu tô olhando na bomba lá. Hayanes. Bomba 5, 5. Beleza. Yes. Confirmei. E aqui agora eu posso abastecer, ó. Pede pra mim selecionar a gasolina. Então, vamos lá, ó. Só abrir aqui o tanque. Tirar aqui. Aí eu vou pegar da mais barata, né? A gasolina aqui é a mais barata. É a mais boa que tem. Então, vamos lá. Não precisa pegar de tirada, não, né? Ó, a regular, pra quem é membro, ó. É 2,54. Então eu tô pagando 2 dólares e 54 por galão. Lembrando que o galão é 3,7 litros. Então eu pago 2 dólares e 54. Pra quem não é membro, ó. Quem não tem aquele aplicativo, tá 2,64. Pra quem é membro, 2,54. Pessoal, mas é isso. Eu vou acabar de abastecer aqui. Meu muito obrigado aí a todos os inscritos do canal. Meu canal tá crescendo cada dia mais. Meu muito obrigado de coração. Valeu mesmo, gente. Quem tá me acompanhando pelo Facebook, acessem lá no YouTube. Pra mim é melhor. Vocês conseguem dar o joinha. No Facebook a gente consegue a visualização. Então é isso aí, gente. É só um pouquinho do cotidiano aqui da gente. Beleza, pessoal? Então a gente vai embora. É isso, gente. Beleza? Falou. Falou.